fala família tudo bom hoje mais um papo sobre as possibilidades do mercado que pode acontecer esse ano ou em 2020 com a calça aqui parou 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 deixa eu te perguntar uma coisa você está a fim de ganhar cb400 no canal do chico sepúlveda tá rolando uma rifa de uma cb400 lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto você vai estar ajudando eu e o chico a fazer um documentário sobre a patagônia então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da cb400 além de concorrer essa bela máquina vai participar do grupo fechado do telegram faça parte dessa aventura venha a garota com a gente conta com a ajuda de vocês em vamos pro vídeo então meu filho bom família a gente sabe que a kawasaki já está prestes a lançar z400 baseado aí no motor da ninja 400 e a gente sabe que quando a kawasaki faz isso ela lança também uma linha da família aí no caso vai ser a linha da família 400 e aí a gente vai entrar na grande na grande promessa que é a versus x 400 que vai substituir a versus x 300 que já de cara quando a kawasaki lançou fez um enorme alvoroço né sucesso uma moto premium com 40 cavalos torque de 2 2,6 quilos se não me engano posso pode eu acho que eu tô em dúvida entre 2,6 e 2,8 mas acho que 2,6 quilos de torque e agora com essa previsão aí da versus aí não tá nada confirmado ainda não tem nenhuma confirmação mas são suposições mas eu tô tomando como base também a linha cronológica que a a kawasaki fez com a z300 a ninja 300 a z300 e a versus x 300 então se a gente seguir essa mesma linha cronológica esse mesmo raciocínio da kawasaki a gente gente sim vai esperar aí para 2020 ou 2000 meio de 2 segundo semestre 2020 ou 2021 o lançamento aí da versus x da versus x 400 e aí a gente pode imaginar que nesse salão duas rodas de 2019 a gente já pode ter aí eu acredito tem aí uma uma crença bem forte que a kawasaki já lance né já dê aí um lançamento da z400 e também da versus x 400 tá e aí vamos imaginar a diferença são 2,6 quilos de torque na versus x 300 40 cavalos e aí a gente vai dar um salto absurdo para 3,9 quilos de torque e 48 cavalos pra versus x 400 galera é muita coisa para uma moto dessa é vamos pensar o seguinte vai bater muita moto aí de de média cilindrada como a a cb 500 x e aí a única coisa que moto que eu tô falando tá eu tô falando tá ou crossover e para quem não sabe crossover é uma moto que tá entre os dois mundos o mundo naked na street e um mundo trail né é uma moto aí é híbrida que é o caso a da versus x 300 e da própria cb 500 x que é um crossover e é uma tendência do mercado nacional ter esse tipo de moto crossover tá é uma moto que tá fazendo muito sucesso é um um tipo de moto tá fazendo muito sucesso aqui no mercado nacional vende bem a kawasaki eu lembro quando lançou a versus x 300 lançou bem cara e ainda é cara na versão tour é hoje você compra por vinte e seis mil reais vamos imaginar galera moto de 300 cilindradas é a versão completa né a tour é que vem com as malas laterais em alumínio vem com o farol de neblina vem com tomada 12 volts que eu lembro acho que é isso custando vinte e seis mil reais tá é uma excelente moto mas não vale esse preço tá mesmo assim é infelizmente é o mercado não é são os valores praticados hoje no mercado nacional e aí vamos pensar o seguinte com a chegada da versus x 400 a kawasaki vai ter que se posicionar de uma forma bem agressiva porque vamos imaginar se a versus x 300 passa ainda quase 30 mil reais da 26 mil reais a versão mais cara e aí eu lembro que quando a kawasaki lançou a veste a versus x 300 ela ela tinha três versões tinha a versão altura que a versão mais completa com o farol de neblina a mala as malas laterais em alumínio tomada 12 volts tinha uma versão abs e uma versão sem abs tá essas três versões quando chegar a versus x 400 não vai ter mais isso tá provavelmente serão duas versões a versão normal a standard que vem já com abs de série ea versão altura como assim como a versus x 400 turam a versus x 300 turam provavelmente com top case pode vir até com top case e as malas laterais e o mesmo esquema de proteção de protetor de tanque luz de neblina e tomara que vem aí eu tô na expectativa que venha pelo menos o led né eu acho que a kawasaki tem que se ligar aí pelo menos nessas linhas é da família 400 aí eu fazer quatrocentos ea a versus x 400 colocar full led né já já tá na hora acho que a tanta kawasaki quanto a suzuki tem que acordar para a realidade ea própria e amarra que agora acordou com a lander e parar de lançar moto é com lâmpada alógena acabou isso não isso é coisa do passado então se vocês querem se posicionar no mercado vamos lançar moto full led tá essa tendência no mercado acho que a gente tem que exigir isso das montadoras dos fabricantes acabar com esse troço aí de ficar e a gente tá mandando moto pra cá com lâmpada alógena e a minha expectativa é que a vs x 400 infelizmente chegue aí beirando os 30 mil vai chegar aí 28 mil e 500 a 28 mil 990 29 mil reais é infelizmente vai bater quase os 30 mil no lançamento quase 30 mil reais é uma loucura né uma moto de 400 cilindradas mas eu acho que infelizmente vai ser isso aí vai chegar por 28 mil 990 a 29 mil 990 não passa dos 30 mas vai chegar aos 30 e aí minha minha sugestão é que a kawasaki se posicione melhor pra poder brigar porque se a kawasaki não se posicionar lançando a moto pelo menos aí a 27 mil 990 né colocando mil reais a mais e baixando o preço da vs x 300 pra 22 21 eu acho e não não descontinuando a vs x 300 tá eu sei que por um ano aí eles vão tentar queimar todo o estoque então quem puder comprar compre não acho que vai ser um investimento ruim porque a vs x 300 também é excelente agora dependendo aí de como vir a vs x 400 se ela vier com um consumo mais eficiente o consumo de combustível mais eficiente realmente a vs x 300 ela não vai valer a pena mas se a vs x 400 chegar com o mesmo consumo da vs x 300 sinceramente eu acho que vale a pena ficar com a vs x 300 por 21 22 mil reais porque provavelmente a versão tour vai ficar aí por 23 mil e a moto convencional vai cair aí pra 21 a 22 mil reais tá e aí vai valer muito a pena pra quem quiser acessar a vs x 300 e provavelmente a vs x 400 vai chegar aí a versão mais cara a tour é 28 mil 990 a 29 mil 990 é um valor absurdo é mas essa é a minha aposta e podem apostar aí nas apostas do tio Chico porque eu acerto hein galera acerto mesmo mas eu ainda acredito que a Kawasaki deveria se posicionar melhor tá se ela lançar a versão tour é a 27 mil 990 tá legal tá e aí vai baixando né a versão tour é completa 27 mil 990 a versão standard vai aí a 25 mil reais 24 mil 990 eu acho que seria uma boa tá ou 26 mil 990 vamos lá desculpa 25 mil 990 26 mil reais e aí podia até brigar tá vai brigar diretamente com a a CB500X vai ser uma briga boa e aí o que que acontece duas situações podem ocorrer a Kawasaki mantém a vs x 300 baixa o preço e briga com a XRE300 com a Lander ABS e com a Himalayan 400 e aí seria muito bom pra Kawasaki manter a vs x 300 exatamente pra brigar nesse mercado das médias baixas cilindradas da faixa de 250 a 300 cilindradas eu acho um bom posicionamento pra Kawasaki eu sei que as montadoras tendem e preferem principalmente essas montadoras que não tem uma quantidade de venda significativa aqui no país que são as demais fora a Honda e a Yamaha então eles tendem a fazer aí um um menu um menu de motos menor mas enxuto pra poder trabalhar bem o mercado e não ter prejuízo mas eu acho sim que se a Kawasaki se posicionar mantendo a vs x 300 pra brigar com a XRE300 a Lander 250 a Himalayan né se mantendo a vs x 300 num preço legal nessa faixa né 20 a 23 mil reais a versão Tura e 20 mil 990 a versão standard né com a ABS vai ser uma briga boa vai ser uma briga boa a Kawasaki vai vender bem a vs x 300 a moto vai continuar bem no mercado bem posicionada e vai vender legal e a vs x 400 ela entra aí no hall das média alta média alta cilindrada vai brigar aí de frente com a CB500X a Z300 a Z400 vai brigar diretamente com a CB500F que é a Naked e a Ninja 400 briga como hoje briga com a CB500R briga boa né briga boa com preço alto preço salgado é essa a minha ideia tá essa a minha análise de mercado eu acho que seria interessante pra Kawasaki manter a vs x 300 pra poder brigar com as trail de 250 a 300 e colocar a vs x 400 e a a Z400 e a Ninja 400 aí num patamar acima aí quase bater nos 30 mil que eu acho um absurdo não vale tá galera não vale mas eu acredito que essa vs x 400 vai ser uma moto que vai dar muito o que falar muito o que falar mesmo porque o pessoal que busca uma moto meio termo uma moto que não seja nem tão cara né como a 60 cilindradas uma verse 650 uma moto meio termo aí que você possa usar no meio urbano ter uma certa economia e um preço mais acessível pra pra compra da moto eu acho que vai ser uma moto interessante pra uso misto uso urbano e uso em viagens eu espero que a Kawasaki ela se direcione se posicione nessa forma vai ser bom pra gente tá tomara então essa é a minha aposta Kawasaki mantém a vs x 300 pra brigar com xre com lander com himalayan até com a bmw também mas por que eu não falei bmw porque bmw eu acho que essa g310 gs ela tá fadada ao fracasso aqui no brasil ela pode até ter uma boa quantidade de vendas lá na europa e aí quem vai me dizer isso é o zé zé dá aí um posicionamento pra gente eu sei que você assiste a gente aqui vmax rider e o zé tem uma g310 gs e eu queria saber de você zé o que você acha a sua visão aí na europa a g310 gs ela tá vendendo bem ou não eu acho aqui no brasil ela não vende bem tá zé não vende então dá uma ideia pra gente aí como é que tá o mercado coloca aqui nos comentários se você puder e aí galera acessem o canal do zé e da fia vmax rider e eu não tô falando de bmw porque eu não tô nem considerando galera tem gente que se chateia mesmo quando eu falo isso mas é uma moto que eu gosto mas ela não tem posicionamento no mercado não tem ela é cara ela é cara em tudo cara pra pra se comprar cara pra se manter então fica difícil você posicionar uma moto dessa sendo que é uma moto mesmo uma moto de acesso da bmw ela se torna uma moto inviável tá então acho que a vamos lá vamos colocar então a VSX300 a Kawasaki se se posicionar dessa forma vai ser bem interessante mantém a VSX300 pra brigar com a G310GS a XRE300 a Imalayan 400 da Royal Manfield e a Lander ABS vai ser muito interessante a Kawasaki manter baixar o preço colocar o preço competitivo brigar de frente aí com a XRE que hoje é a trail dessa cilindrada mais vendida do Brasil e se posicionar aí junto com as médias altas cilindradas com a CB500X né colocando a VSX400 e a sua família Z400 e a Ninja 400 pra brigar de frente aí com a família 500 da Honda então nessa torcida vamos ver aí acredito que a gente vai ter essa resposta no Salão Duas Rodas agora de 2019 em novembro acho que a gente consegue ter pelo menos essas respostas a Z400 tá chegando aí esse ano agora acho que até o primeiro semestre a moto deve estar chegando aqui no mercado e vamos torcer eu torço pela Kawasaki eu ainda vou achar alguma treta aí pra brigar com vocês viu Kawasaki eu não brigo com a Kawasaki eu gosto muito a Kawasaki Brasil é é é uma marca que que ousa e eu gosto disso sabe os caras ousam então vocês tem meu respeito viu Kawasaki mesmo vocês praticando preços absurdos mas vocês tem meu respeito mas quero saber a opinião de vocês meus queridos inscritos deixa aqui eu sei que muita gente não vai concordar com o que eu estou dizendo e eu acho isso o máximo porque a ideia é essa a gente entrar no debate é eu não quero que ninguém concorde comigo mas eu quero que pelo menos as pessoas respeitem a minha opinião tá e aí vamos lá vamos ser inteligentes se você não concorda com o meu ponto de vista deixa o seu ponto de vista e aí vamos entrar no debate tá eu não sou dono da verdade nem você então pra isso que eu deixo aqui o canal aberto pra que a gente possa debater tá deixa aqui seu comentário sua ideia seu conceito se você concorda beleza se não concorda melhor ainda tá bom não esquece de dar o joinha e clicar nesse maldito sino um beijo até amanhã valeu e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.